Estamos no evento do Ano Novo Lunar, mas neste final de semana vamos ter dois eventos, um no sábado e outro no domingo, então se você está meio perdido, assista este vídeo que vou te explicar certinho como participar destes eventos. Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, temos evento dentro de evento, deixa eu me explicar aqui. Estamos ainda no evento do Ano Novo Lunar, vai até o dia, não me lembro exatamente se vai até o dia 3 ou 4, depois eu vou deixar aí nos comentários. E neste final de semana vamos ter dois eventos, um no sábado que vai ser as eleições para o Dia da Comunidade, um evento muito importante que se você quiser um determinado Pokémon tem que participar para depois não falar nossa, perdimos, tá, tá, tá. E domingo vamos ter a estreia de Mincini, aqui no Pokémon GO, ele vai estar nas pesquisas, então vou te falar de como participar destes dois eventos. E o primeiro evento vai ser no dia sábado, vamos ter lembrando que temos quatro candidatos a ser Dia da Comunidade, esse Dia da Comunidade vai ser o dia 22 de fevereiro, igualmente como aconteceu o anterior, o hemifério norte, que fica da linha do Equador para cima, vai ser de 11 horas da manhã a 2 horas da tarde, e do hemifério sur, que é da linha do Equador para baixo, vai pegar tudo aqui Brasil, vai ser das 15 horas até as 18 horas. Então, temos quatro candidatos, vamos lembrar ele, vamos fazer uma pequena campanha electoral aqui, temos a Bulpis, se ele ganar Minetales vai ganhar Esfera Climática, os dois Bulpis, tanto Norma e Alola, temos a Machop, que se ele ganar Machampi vai ganhar Revide, temos a Rhino, que se ele ganar Ray Perro vai ganhar o ataque Demolidor de Pedra, e temos a Dratini, que se ele ganar, Dragonite vai ganhar Super Poder. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais desses ataques, qual convém, vou deixar este card aqui, eu fiz um vídeo detalhando cada ataque, e em qual eu vou votar e porquê, então, passa lá e assiste, que está muito completo esse vídeo. Então, galera, para participar dessa votação, que tem que fazer? Essa votação vai ser disponível sábado todo dia, durante todo o dia. Está na sexta-feira, virou o dia, deu meia-noite, começou o dia sábado, já está ativado o evento, hora local. Então, digamos que, se você quer ir lá para Nova Zelanda, em Nova Zelanda, a partir das 8 horas da manhã, o dia já vira, o horário aqui do Brasil, então você pode ir na sexta-feira, 8 horas da manhã, que lá vai estar já disponível o evento, aí você volta por quem quiser, e no dia seguinte volta para outro país, que estiver no dia, ainda no sábado, já escolha a sua como vai fazer isso. Então, nesse dia, você que tem que fazer? Você vai fazer missões de Poképaradas, nas quais todas vão ser iguais, vão ser capturados 20 Pokémons, mas a missão vai falar, apoge um exemplo, Bulpies, captura 20 Pokémons, então, aí você escolhe, se você quer botar por Bulpies, você completa essa missão, vai lá, captura 20 Pokémons, você vai receber 200 de Stardash, nossa, muita coisa, recomendo não ativar Stardash, não compensa, e não compensa porque já te vou falar. Se você quiser outro Pokémon, você simplesmente deleta essa missão especial, missão do Pokéstop e vai atrás de outra. É ruim porque tem lugares que tem pouca Poképarada, então, nesse lugar vai ser ruim votar várias vezes, você pode votar quantas vezes quiser, cada missão que você faça das Poképaradas vai ser um voto para o Pokémon que essa missão, que essa Poképarada falar, então, tudo bem, para quem tem um lugar com bastante Poképarada, vai ser uma vantagem, para quem não, lamentablemente, né? Quem ganar, a Nianti vai anunciar isso o dia 3 de Fevereiro, ou dizer, na segunda-feira, vai falar em um comunicado, o Team, tal Pokémon ganou, e como já sabemos, o dia da comunidade vai ser o dia 22 de Fevereiro, e os bônus, olha só, galera, interessante, vão ser triple poeira por captura, então, por isso eu te falo, não gaste suas Stardash com esses querendo capturar mais Stardash neste dia, e guarde para o dia da comunidade, porque 3 vezes Stardash na captura é bastante, 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 de lógico, os módulos a trair vão durar 3 horas, todos eles, e o movimento especial que o Pokémon vai ganhar, a gente já sabe, só falta esperar qual é o que vai ganhar nesse dia, então, se você quiser apoiar algum Pokémon, vá lá, faça bastante missões, porque eu estou vendo que a maioria da gente quer a Rai, quer que a Rai, ou seja, o Pokémon do dia da comunidade, só que tem uma galera, e não é pequena, que está querendo votar por Dratini, inclusive, em algumas pesquisas, eles estão de primeiro, então, tenha cuidado, se você quer Rai, vá lá e vota para depois, não estar se lamentando. E no dia seguinte, no domingo, olha só, um dia depois, temos o evento especial de Mincino, o evento especial não, o evento de Mincino, olha só, estrela no Pokémon GO, e ele estrela com um dia de pesquisas especiales, olha só, galera. Lembrando que ele evoluciona para Chincino, os dois são Pokémon que praticamente, não estão no meta do game, e nem sequer também no PVP, a não ser, quem sabe, de pronto eles exerceram um bom ataque, mas, por enquanto, até o dia que estou gravando aqui este vídeo, eles não estão, então, praticamente, só para registrar, e procurar o Shiny, porque vai estar disponível o Shiny, nas pesquisas, então, tem que aproveitar por isso. Nesse dia, eles vão aparecer nos ovos de 5 km, com mais frequência, e assim que o evento acabar, eles vão aparecer, continuar aparecendo nos ovos de 5 km, mas não se sabe, se ele também vai aparecer salvagem, ou só nos ovos, então, isso a gente tem que descobrir depois do evento. E olha só, galera, este evento vai acontecer das 14 horas às 17 horas de esse domingo, dia 2 de fevereiro, horário local, no lugar que vocês tenham, então, por exemplo, em Nova Zelândia, que normalmente é o primeiro país, normalmente, não sempre é o primeiro país que os eventos acontecem, às 14 horas, horário local de Alá, do dia domingo, vai ser aqui, às 10 horas da noite, então, se você quiser fazer na Nova Zelândia, que é o primeiro país, você vai lá no Wellington, 10 horas da noite, do sábado, e vai estar o evento lá acontecendo, e daí para lá, outros países, eu vou deixar aqui, na comunidade do canal, um horário, uma tabela, com todos os horários de todos os países, para que você vá lá, em qualquer país que você quiser, aí vai estar o horário, e pronto, e uma coordenada, aí você vai, e aproveita o evento, um evento que olha só, vai ter maior spawn de pokémons, como comemorativos, do ano da Hata, vai ter pokémons, como os Nidoran, lembrando que Nidoran tem Chime, que ainda não tem, vai ser a oportunidade, porque o spawn deles, vai ser aumentado, vamos ter Centro, outro pokémon interessante, Chime, Patra, Marie, e atenção galera, porque Marie, a evolução deles, é um marido, muito bom no PVP, caso você não tenha ele, esta é a sua oportunidade, porque lembrando que, as ligas estão chegando, eu posso postar este vídeo, e as ligas ser anunciadas, em a hora, ou inclusive, antes de eu postar este vídeo, então, fica sempre atento, Ratatá, vamos ter bastante, então, se você ainda não tem, a medalha de Ratatá, lembrando que tem que ser, Ratatá grande, você pode aproveitar este evento, e terminar sua medalha, inclusive eu não tenho, mas na verdade, não me interessa muito, essas medalhas, tudo bem, também vamos ter bastante Pikachu, e outros pokémons, que para mim, não são tão interessantes, mas, mas tudo bem, para quem quiser, tem vários Chines interessantes aí, e olha só galera, as Missões, já foram filtradas no código, vou te falar algumas, e são fáceis, então, você não vai ter dificuldade, para completar essa Missão, lembrando que, a recompensa, sempre vai ser Mincino, e sua versão Shiny, usar três frutas, para capturar um pokémon, capturar X, tipo de pokémon normal, capturar Widow, ou Patra, capturar Pikachu, Bruxley, ou Minion, capturar Ratatá, ou Sentry, evoluir X, pokémons tipo normal, batalhar num ginásio, e fazer X bolas curvas, fazer X bolas últimas curvas, batalhar numa Rage, fazer X ótimos seguidos, tiros ótimos seguidos, fazer X tiros boas seguidos, lutar contra o time Rocket, girar X número de poképaradas, usar um supercarregado, numa batalha de ginásio, então, como vocês podem ver, são pesquisas, são Missões fáceis, e, com um Spawn aumentado, por exemplo, essa de só capturar um pokémon, vai ser fácil, 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 você, isso sim, tem que caminar bastante, para ir de uma poképarada, a outra, ou se utiliza Fly, de boa, ir para um lugar, onde tenha bastante poképarada, por isso, vou recomendar, este vídeo aqui, que é muito, muito bom, com, o que é, na minha opinião, os melhores lugares, para jogar, porque, porque tem um Spawn bom, tem bastante poképarada, e tem muita gente, jogando nesses lugares, são os lugares, onde eu, habitualmente, sempre jogo, então, eu acho que você irá gostar, e galera, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa um like, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu responderé você, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, temos vídeo, todos os dias, 9 horas da manhã, de segunda, a sábado, caso a notificação, não chegue em você, que, vários inscritos, me han chamado, falando que as notificações, de YouTube, não estão chegando, então, dá uma passada, depois de 9 horas da manhã, muito seguramente, vai ter um vídeo novo, então, é só ir lá, e assistir, e muito obrigado, por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, e fui!